O que? O que que essa criança tá fazendo aí tanta mocinha? Vê, já sabe rebolar e hoje em dia quem não sabe? Se ela der mole eu juro que eu não faço nada Na cadeia é contra o costume Mas se eu tiver na rua e ela te maldada Quanto caramba eu morro de ciúme E eu contente com as malvada Achando que era o tal E me aparece essa coisinha Me dê agora seu telefone Todo dia a gente se liga Eu quero te levar pra onde tá o frio na barriga Me fala a verdade Quantos anos você tem? Eu acho que com a sua idade Já dá pra brincar e fazer neném Como a vista é linda da roda gigante É tão grande Acho que ela viajou que eu era um picolé Me lambe no parque de diversões Acho que ela virou mulher Da sorte Menina pega boneca e bota ela de pé Sinto amigo lhe dizer Mas ela é de menor Isso é crime Seu guarda se não fosse eu Podia ser pior Imagine Um homem de cacetete Disse quando eu me algemô Que ela só tinha 17 Que o pai dela era doutor E que se fosse eu ainda faria igual Se fosse eu ainda o que venha a ser normal Como a vista é linda da roda gigante É tão grande É tão grande Acho que ela viajou que eu era um picolé Me lambe no parque de diversões Sei que ela virou mulher Tá forte Menina pega boneca e bota ela de pé Como a vista é linda da roda gigante É tão grande Acho que ela viajou que eu era um picolé Me lambe no parque de diversões Sei que ela virou mulher Tá forte Menina pega boneca e bota ela de pé Como a vista é linda da roda gigante Menina pega boneca e bota ela de pé Tentela 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 Quarta Tentela Tentela Tentela